Caboquete se apresentando, delegado. Ah, Caboquete, finalmente você apareceu. Que noite é de ontem? Ah, sim, senhor. Terrível. Muito calor. Muito calor, então. Eu estou me referindo aos tumultos, Caboquete, que estiveram aqui na cidade. Diz aí, quantas pessoas você prendeu? Oh, ninguém foi preso, senhor. Ninguém? Como assim ninguém, Caboquete? Você não viu os tumultos, botaram fogo nos carros, nos ônibus aqui na cidade? Ah, desculpa, eu só estava seguindo o procedimento da polícia militar. E que procedimento, Caboquete? Sim, nós removemos os banheiros químicos aqui de Brasília e demos furgante aos manifestantes. Oi, o que eu não disse, Caboquete? Não tem que dizer no manual para fazer isso em caso de tumulto. Está no manual, senhor. Em caso de tumulto, as autoridades, que somos nós, têm a obrigação de fazer todo mundo evacuar. Ah, senhor, eu não acredito. Pelo menos você fez um relatório, Caboquete, dos danos que aconteceram ontem? Sim, senhor. Ontem, em Brasília, 180 ônibus viraram. O quê? Como assim? Tudo isso de ônibus virou ontem aqui em Brasília? Sim, viraram à esquerda, viraram à direita, seguiram reto. Estou falando dos ônibus envolvidos no tumulto, Caboquete. Teve algum incidente? Ah, sim. Teve um ônibus desgovernado que invadiu o cemitério aqui de Brasília, senhor. Sério? Não diga. Morreu alguém? Nós não temos o número exato, mas até agora a polícia militar já descobriu 800 corpos. E quanto aos terroristas que fizeram isso ontem, Caboquete, o que é que nós temos deles? Temos ódio, senhor. Estou falando de pistas, Caboquete, pistas. Por exemplo, aquele cara do canal Hipócrita que estava envolvido. Você acha que ele pode ser o nosso homem? Acho que não. Acho que ele não é o nosso tipo. Querido, Caboquete. Algum bandido foi querido? Ah, não, senhor. O Arthur Lira falou que nenhum deputado foi atingido. Caboquete, a gente está lidando com um assunto muito sério, Caboquete. Onde mesmo o Hélio Negão mandou uma mensagem pra mim? Não consegui responder, mas ele falou que estava tendo troca de tiros em Brasília. Você sabe se ele foi alvejado? Não, senhor. Ele não foi alvejado. Ele continua moreno. Pessoal, vamos falar sério agora um pouquinho, tá? O YouTube, ultimamente, anda meio bugado, desde que o site mudou algumas vezes o algoritmo do site. Quando a pessoa se inscreve no canal, a maioria das pessoas não são notificadas quando o canal faz um vídeo novo. Então, menos de 10% sabe que o canal fez um vídeo novo. Então, às vezes, um canal, como o meu, por exemplo, que tem quase 100 mil inscritos, menos de mil pessoas sabem quando eu faço um vídeo novo. A única forma de quebrar esse bug do YouTube, pessoal, é com atividade. Porque aí o algoritmo do YouTube vai entender que as pessoas estão gostando daquele vídeo e o YouTube vai voltar a notificar aquele vídeo, não só para os inscritos, mas para outras pessoas. Então, se você gosta dos vídeos do canal, dá um like nos vídeos, deixa um comentário. Qualquer atividade ajuda para poder manter a atividade do canal. Pode ser também um dislike, se não gostou também pode comentar e também vai estar ajudando. E se você quiser ser notificado quando o canal envia um vídeo novo, ativa o sininho do canal. É uma nova frescura do YouTube. Você tem que ativar o sininho para saber quando o canal faz um vídeo novo, tá bom? Só assim para a gente conseguir quebrar um pouco esse bugzinho do YouTube, tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho